A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou me encerrar, eu vou me encerrar, eu vou me encerrar 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 Você pide o príncipe no meio Uéeres Tursa Eu não sei Eu não sei O que me dá? Seu estepa que eu atac moi-tendo, eu te puro dar! NON! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Destruzou, como os mortos de corso Pared no morro, destruzou O barulho daquilo, destruzou 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 e goose olum mas útva falam eis Что faram før Welt pode acontecer a farmáter do rosto eorta eise o Юtô Pira Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Destrói, 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 apoii Seus morirais, avaliçais, sóis, tiras Fragas, moridais, espontúrias Sinta-seira da verdade Aí, 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 aí Agora! Agora! Já, aí, aí Por favor eu te lhe se for Lâmpas no seu jogo Déplorizando os pôlots Lâmpas no meu marinho É lápôs de lápê E depois a uma lirava Diz que é que eu te lhe Mãe Eu não me sinto, eu tenho sido um pastor Eu não me sinto, eu não me sinto Eu não me sinto, eu não me sinto Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto 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 Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto O Polo Xai Bet-Nelosha O Bebi é Celo O Bebi é Celo O Roque é Cato A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu galera, desculpa a boa idade 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 E aí 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 Terra é morta! 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 Terra é morta!